A história de uma cidade não é contada por números. Cada vida, cada família e cada bairro formam a verdadeira história, através de suas próprias histórias. Maceió, capital de Alagoas, comemora 200 anos em 2015. E o Pajussara Sistema de Comunicação acredita dar mais um grande presente para celebrarmos essa data, contar as histórias de quem construiu esse lugar. Convidamos você a nos acompanhar e conhecer mais sobre nossa gente e nossa história. Nossa primeira parada é Fernão Velho, um dos mais antigos e importantes bairros de nossa cidade. Começa agora o programa Pajussara na Comunidade. Histórias de Maceió. A fábrica oferecia a energia elétrica, a fábrica oferecia a água encanada, a fábrica oferecia o emprego, a fábrica tem o ambulatório, a fábrica tem a escola e ainda a fábrica oferecia um lanche no intervalo das atividades da fábrica. Tudo era fábrica. As aparências enganam. Essa frase aplica-se perfeitamente a Fernão Velho. A primeira dificuldade que nós passamos aqui foi em 1982 e ficou aproximadamente 40 empregados. E era mais ou menos o pessoal do sindicato e o pessoal do escritório que ficaram na fábrica, né? Quando eu cheguei aqui, vou morar na Vila ABC, vizinho de Fernão Velho. E iniciei a minha atividade na fábrica. Completei 15 anos de idade, comecei a trabalhar na fábrica Carmen. Foi onde comecei a trabalhar e tive o meu primeiro emprego. E ingressei até me aposentar. Quem anda por suas ruas hoje vê apenas um bairro da periferia. Cercado por matas e pela Lagoa Mundau, um tanto quanto isolado. Muitos não sabem, ou mesmo não acreditam, o quanto Fernão Velho foi importante e influente para Maceió e por várias décadas. Fernão Velho, como um bairro de periferia, um bairro operário, né? Cresceu em torno de duas realidades, a fábrica e a igreja. A igreja, que teve suas primeiras manifestações, através de um culto ao Cristo crucificado, estava no meio da mata, trazido pela fábrica. E em 1947, foi instituída a paróquia, onde foi trazido o padroeiro São José Operário. Em torno do cruzeiro e da igreja de São José Operário, o povo se reuniu e foi crescendo. E a partir daí, muitos movimentos foram surgindo. E hoje, praticamente, se perguntar qual a maior referência de Fernão Velho, vai se dizer com justiça que é a igreja, onde o povo se congrega, onde o povo se celebra, onde o povo se encontra, onde o povo manifesta ali a sua fé. Sua origem simples começou no início do século XIX, pelos canais da Lagoa Mundau, quando pescadores ainda a chamavam de Lagoa do Norte. Tempos depois, um nobre e um comerciante transformaram o que era apenas uma região de sítios e vilas de pescadores em um centro comercial destinado à grandeza. O barão de Jaraguá, José Antônio de Mendonça, e o comerciante Tibúcio Alves de Carvalho fundaram a primeira fábrica de tecidos de Alagoas, mudando a história de Fernão Velho e de várias gerações de maceioenses. Ao longo das décadas, a fábrica cresceu em produção, reconhecimento e influência. Milhares de trabalhadores, centenas de máquinas, toneladas de produtos. Números impressionantes, capazes de movimentar a economia, trazer o desenvolvimento e atrair a atenção das maiores autoridades nacionais de dois séculos. Por suas instalações, receberam o imperador Pedro II e diversos presidentes da República, sendo mais notável entre eles, Getúlio Vargas. Quando eu cheguei aqui, o maquinário era um maquinário antigo, né? Era uma média de idade do maquinário em torno de 30 a 40 anos, né? E ao chegar, modernizaram 80% da fábrica, né? Por mais ou menos a idade média do maquinário, em torno de 5 a 6 anos, né? E de lá pra cá não modernizaram nada. Desde 76 até 96 não houve nenhuma modernização, né? Antes não era a fábrica Carmen, era a Companhia Lagoana. Só que atualmente a fábrica passou a ser, por mudança de proprietário, passou a ser a fábrica Carmen. Esse nome Carmen é homenagem a uma filha dos autônomos de Redimelo. Olha, depois que a fábrica fechou, quem mais pagou caro com isso foram as mulheres, né? Os homens foram absorvidos pela construção civil, pelo comércio, pela indústria mecânica, né? Mas as mulheres pagaram caro porque não foram preparadas, né? O governo não moveu uma palha para preparar as pessoas. Criou uma cooperativa, mas uma cooperativa que não foi à frente, né? Porque não houve incentivo, não houve colaboração da parte do governo, entendeu? Embora o grande destaque fosse a fábrica, a cultura da pesca e a coleta de mariscos também continuaram importantes para a região. E graças à estação de trem, o sururu pôde ser comercializado para vários municípios alagoanos. Eu comecei trabalhando na pesca porque tinha um amigo meu que morava no meu vizinho, que era pescador profissional. Toda vez que ele saía para pescar, ele me chamava, né? Então, daí em diante, eu comecei a ter a curiosidade de aprender, eu aprendi e agora eu fui uma fonte de renda também, né? Mas eu sei a qualidade do vento, né? Sei mergulhar, sei remar, sei puxar água, sei guiar o motor. Tinha muito peixe na época, né? Tinha muito sururu, né? E aqui era uma realidade diferente, né? Aqui era um bairro muito animado. Tinha dois clubes, né? Tinha quadra esportiva, tinha maternidade, tinha cinema, tinha médico por conta da fábrica, tinha escola por conta da fábrica, tinha a coleta do lixo por conta da fábrica. A linha férrea teve, durante muitas décadas, papel fundamental para o crescimento e importância de Fernão Velho, no cenário alagoano. Até mesmo o aparente isolamento do distrito, por suas condições geográficas, era desfeito diariamente pela locomotiva e seus vagões. Era um símbolo de modernidade e orgulho. A gente até que não usava relógio aqui. Quem controlava o tempo da gente era o apito da fábrica, né? E talvez o apito do trem também, né? Que dava esse charme todinho que não havia nem necessidade da gente usar um relógio. O lazer e a cultura também avançaram em Fernão Velho. O Cine Teatro São José, onde os maceioenses puderam ver de perto o talento de atores da época e assistir filmes que hoje são considerados clássicos. Com o passar do tempo, ocorreram várias mudanças na direção da fábrica. Novos donos assumiram o comando e o resultado foi a decadência lenta de toda uma comunidade. Aqui era um bairro como se fosse independente. Era um local isolado do poder público, né? A iluminação também era por conta da fábrica. Tudo era por conta da fábrica, né? Toda a economia que circulava em Fernão Velho era oriundo dessa fonte de renda que chamava Fábrica Carmen. Então, a partir do momento que a fábrica encerrou suas atividades, para a Fernão Velho foi um caos. Nos últimos 40 anos, fechamentos e reaberturas aconteceram mais de uma vez. Em 2010, Maceió testemunhou o aparente encerramento definitivo da Fábrica Carmen. Nada mais seria igual para a população de Fernão Velho. Fernão Velho é como considerar-se um coração de um ser humano, né? Então, a partir do momento que o coração parou, o que aconteceu com o Fernão Velho? Achei ruim, né? Porque ficou muitos pais de família desempregada. E assim, se ela estivesse funcionando, eu estaria aposentada hoje em dia. Não estava trabalhando mais. Essa fábrica chegou a empregar 5 mil trabalhadores. Então, houve tudo bem, houve a introdução da tecnologia, houve o enxugamento, mas tudo bem. Se com esse enxugamento, essa fábrica oferecia, quando fechou por último, em janeiro de 2010, ela tinha ainda no seu quadro de funcionários, 400 trabalhadores direto. Isso era uma renda, vamos dizer, muito forte para a comunidade e muito orgulho para quem desenvolvia atividade na fábrica. O principal fato da fábrica ter fechado foi a não modernização, né? Porque todo mundo se modernizou. Quem não se modernizou, fechou, né? Ainda tem muita gente desempregada. E assim, o supermercado daqui não vai para frente porque o pessoal daqui ganha pouco. Muita gente está desempregada, desaposentada. Mas se estivesse funcionando, era melhor, né? Era muito melhor. Música Apesar disso, Esse bairro continua a ter algo especial. Música Viver aqui em Fernão Velho, esse tempo todo, foi a coisa mais beleza da vida. Uma benção de Deus. Que eu sempre fui, sou e serei feliz por isto, porque aqui encontrei tudo o que precisava. O empreendedorismo continua a ser parte de Fernão Velho. Seja por parte de quem nasceu no local, ou de quem o adotou como lar. Música Foi um super susto. Eu nunca na minha vida tinha visto um jacaré. Por nossa surpresa, fomos criar tambaqui. E na hora que puxou a primeira rede de biometria dos tambaquis, para saber se tinham crescido, se não tinham crescido. Foi uma grande surpresa, porque vieram três jacarés jovens na rede. E ninguém daqui do sítio tinha visto um jacaré. Só que eles já habitavam aqui na redondeza, como habitam até hoje. Só que nós preservamos esses três jacarés em vez de matar. Mas aí nós entramos em contato com a Universidade de São Paulo. Vem um professor de lá, que tinha um projeto experimental. E a Mr. Cayman passou a fazer parte desse projeto experimental. Era um grande desafio, porque era uma espécie em extinção. Então, a Mr. Cayman teve que provar documentadamente, com fotos, com marcações de animais, que tinham uma natalidade própria. E com 1.164 animais, conseguiu a sustentabilidade em 2003, ajudando a tirar a espécie de extinção. Cayman latirostris é o nome científico do jacaré. Então, nós criamos o nome Cayman e colocamos Mr. pelo poder, por querer fazer da espécie uma grande grife no futuro. Os produtos são bolsas, sapatos. Nós já temos um ateliê próprio, temos um abatedouro com abate humanitário. Eu posso garantir que o nosso abatedouro é tão limpo quanto uma UTI de hospital. dentro dessa estrutura de fernão velho. O coquerinho surgiu de uma brincadeira, né? Meu pai colocou, assim, um tipo uma quitandazinha pra mim. E lá nesse local, onde meu pai, que era ali na frente, onde meu pai fez a quitandazinha, tinha uns coqueiros, coqueirinho anães. Aí o meu tio, o gato, o tio apelido dele é gato, né? Aí deu a ideia de botar o nome de Bacoqueirinho, por causa dos coqueirinhos. Aí surgiu o coqueirinho. Aí foi quando a gente começou a fazer pirão de caranguejo, peixada. E o coqueirinho foi crescendo, crescendo, e hoje tá aqui. Ah, Mr. Caima representa geração de emprego e renda, né? Porque todos os nossos funcionários são filhos da Vila BC. São aqui nossos vizinhos. E agora, se a gente criar o Curtume, que pretende-se fechar toda a cadeia produtiva, nós vamos gerar muito emprego aqui em Fernão Velho. Com certeza absoluta. Hoje nós já estamos exportando pra Europa, porque é um produto de alto luxo. Então nós estamos exportando pra Europa, mais especificamente pra Inglaterra e Itália, e agora pra Dubai. É, de Alagoas pro mundo e de Fernão Velho pro mundo, com certeza absoluta. Esse é o nosso orgulho. Se você vê a Fernão Velho e você dizer que não conhece coqueirinho, você não vê em Fernão Velho, né? Eu acho assim, porque em todos os locais que eu vou, aí dizem, você é do mundo coqueirinho? Ah, eu já passei lá quando eu era jovem. Ah, é aquela coisa, né? Hoje eu não vou mais, porque... Mas eu já fui muito, já brinquei muito no coqueirinho. Sempre aquela referência. Oh, nome Câmico, doce Maria, Ave Maria, mais de alegria, vem ter a mal. Entre os foros, anjelos, foros, letra, morria, amor, 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 amor. O Coral São Pio X, ele surgiu aproximadamente há 75 anos atrás, sob a regência da professora Aracia América dos Santos, hoje não mais presente em nosso meio. O Coral São Pio X, hoje, ele tem em média 15 componentes, entre 15 a 20 componentes. Já chegou a numeração de 35 cantores, dividido em três vozes. Nós tínhamos contraltos, sopranos e os tenores. Com o passar do tempo, as pessoas que participaram do coral, hoje, muitas delas já não residem mais no bairro, se deslocaram para outras comunidades periféricas da cidade, mas também participaram de algum momento celebrativo em suas novas paróquias. E hoje nós contamos com um grupo um tanto que reduzido, mas continuando a tradição cultural e religiosa de nossa comunidade paroquial. Hoje nós limitamos um pouco as nossas apresentações para a questão religiosa, não por conta de que o grupo não tenha mais condições de também fazer apresentações culturais, mas pelas ocupações de muitos membros e a gente não ter assim também uma dedicação exclusiva hoje apenas ao grupo de canto, ao Coral São Pio X. E não vê do que é a tua proteção. Música Música Cícero Romão Batista é de onde eu venho trazendo essa mercadoria, Cavalheiro. Música O que eu mais queria agora era que alguém se compadecesse da miséria dessa lagoa. Só isso. Porque eu sou um homem rico, a metade da riqueza que eu tenho foi criar meus filhos, bem criados, foi tirado daqui. E ainda continuo tirando. Mas não vai dar mais condições. Não vai dar mais condições. Música Carrego comigo é o lema de que eu amo o Fernando. Por tudo que ele me proporcionou na minha infância, na minha adolescência. E isso nos deixa, sim, uma imensa saudade do que foi o Inferno Velho. Para quem viveu em Inferno Velho. Para quem chegou há poucos tempos, não. Porque não sabe que isso aqui é como se dissessemos assim. Éramos felizes e não sabíamos. Existia o Recreio Operário. Existia não, existe o Recreio Operário. Onde proporcionava noites dançantes aos sábados. Bailes que até hoje ainda existe um baile remanescente, que é o Baile do Grêmio. Um baile que se realiza há mais de 35 anos. Então, são essas saudades, são essas situações que a gente não consegue apagar de nossas memórias. Então, eu sinto muito orgulho de ser um Fernando Velhense. Ó São José, ó São José, eu não venho ter as suas maldições. Ó Campeito de Nazaré, viverá dentro do nosso coração. Ó São José, ó São José, eu não venho ter as suas maldições. Ó Campeito de Nazaré, viverá dentro do nosso coração. Ó São José, ó São José, eu não venho ter as suas maldições. Ó Campeito de Nazaré, viverá dentro do nosso coração.